Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma livezinha, mais um voduzinho aqui de Marvel Midnight Suns, o nosso herói do BDSM. Tô aqui na live com a galera, o Leiton Schleder, Rick. Tá achando o jogo até agora que tá valendo a pena? Cara, eu tô gostando bastante do jogo, agora você tá perguntando se tá valendo a pena em relação ao preço? Acho meio complicado. Pra quem vai comprar ele pro console, 300 reais é preço padrão de console, infelizmente. Agora, pra PC, é muito caro, né? Boa tarde, Rick. Acabei de assistir o seu vídeo no YouTube, agora cheguei no trânsito e peguei o live. Boa. E digam mais, vai ter mais live hoje à noite, que hoje à noite a gente pode jogar Ixion, pessoal. É, daqui a pouquinho, na verdade, deixa eu finalizar essa musiquinha aqui, sem noção. Vocês estão aí assistindo o jogo de Portugal? Alguém? Eu tô aqui, um olho no jogo, um olho no Portugal. E o negócio tá bombando ali, hein? Não, tem como a gente fazer viagens rápidas. Baú arcano. Engraçado, eu já abri esse baú épico. Por que ele ainda mostra ele ali, né? Não sei. Eu fico meio assim por causa do mercado de cartinha, vou ver esse gameplay pra ver o que eu acho. Ah, eu acho. Pra mim, a cartinha é a melhor parte, né? Hihihi! 5k1 e... Tava impedido? Ou não? É o mesmo? É o cara? Meu Deus, o cara foi de zero a artilheiro. Não zero, né? Eu não entendo o que que desanima na mecânica de cartinha, sabe? Porque... É simplesmente um outro jeito de você colocar habilidades no... Sabe? Você jogar habilidades. É tipo... Sei lá, XCOM, quando você tem a... Só que, assim, nesse caso aqui, você tira e coloca habilidades quando você quer. No XCOM você escolhe habilidades, você monta o seu deck, quando você faz o upgrade da tropa. Tá vendo o jogo e meu palpite é Portugal e Brasil na final? É... Eu não palpitaria isso aí. Quem sabe se... Inglaterra tirar a França? E tudo bem, Portugal e Marrocos. Agora, Portugal e França. Não sei, vamos ver, vamos ver. Como que muda o baralho no jogo? Você pode vir aqui no... Nas opções, né? Heróis. E aí, cada herói vai ter um deck, né? Você vai ganhando novas cartas com certas recompensas aí de ações no mundo. E aí, você vai montando o deck. No caso aqui, eu já não tenho nenhuma carta aí essa pra colocar porque eu juntei duas cartas pra atualizar meu... Acho que meu chicote. Não, atualizei alguma outra carta que eu melhorei aqui. É... Mas é basicamente isso. Você vai achando cartas, assim, com certas ações e vai mexendo aqui. O que é que tem no Super Link? Opa, nós temos... Mensagem da Iliana Rasputin. Segunda reunião da galera emo. Lista de ingredientes. 10 cogumelas do cargo. 10 acônitos. 15 essências de talento. E agora... É, essa parte, assim, de ficar conversando com a galerinha é mais, assim, mais cringe, né? Mas a gente entende que a parada da Marvel é sucesso. Concluiu três lições com Blade. Tá, a gente vai ganhar uma recompensa. Boneco de treinamento e empurrão. Vamos lá dar uma olhada. E a gente tem aí... A Operação Heroica da Capitão Marvel terminou. Passamos mais uma habilidade pra melhorar. Nova espiral gama pra analisar. E nova missão da história disponível. Beleza. Vamos dar uma olhada... Acho que aqui pra trás não tem nada pra gente ver, não. Vamos só pra lá mesmo. Vamos conversar com a Capitão Marvel. Daqui a pouco a gente fala com ela. Vou pegar as habilidades primeiro. Sei que a França vai até a final. Aquela seleção dele está voando. Cara, tudo pode acontecer, né? Eu, pra mim, a chance de parar a França é a... Inglaterra agora. Nesse final de semana. Vou torcer muito pra Inglaterra. Tá. É, trem diário. A gente pode treinar com... A gente vai ganhar uma chave arcana. Da hora. E a gente vai treinar com... Vou treinar com a Capitão Marvel. Melhorar nosso relacionamento com ela. Que tá... Tá tenso. Vamos fazer isso. Tá tenso não. Tá quase... Tá tenso com os outros, né? Tá quase bom com ela. Mais uma experiência. Mais três de amizade. E chave arcana. E com essa amizade, se não me engano, a gente já... Melhor... Ah, podia ter editado a foto. A gente já melhora nosso relacionamento com ela. E as habilidades... Essa menina aqui, a Nico, tem uma habilidade melhorada. Pra melhorar uma habilidade, né? Ela dá dois stuns. Dois... Quer dizer... Aplica... Tá bugado ali, mas provavelmente é... É, vai aumentar... É dois marcado, dois mobilidade ou dois fraqueza. Eu tenho duas cartas iguais, aí a gente pode melhorar. Nível de treinamento dos Midnight Suns subiu. Cada vez que o nível de treinamento sobe, você ganha um grande implicador pra ataques ambientais em combate. Posto melhorando a habilidade. Eu tenho algo pra você. Oh? Aqui você está. Bom. Hum, eu não sei onde colocar isso. Eu já tenho todos os ingredientes que ela precisa? Sério? Ô, louco, velho. Já? Caramba. Valeu a pena a gente... A gente... É... Explorar antes. Ó, que legal. As fotos... Ele faz fotos automáticas dos treinamentos. E aí, talvez já fique legal fazer thumbnail só com essas fotos de treinamento aqui, ó. Ó, o Cristiano chegando. A gente tem que falar, então, com o Doutor Estranho. Ah, eu vou lá na forja, né? Garrafa de refrigerante de ervas envelhecida por 18 anos. É um presente que a gente pode dar pra alguém. Olá, Hunter. Boa garota, Charlie. Não sei o que que o cachorro andar comigo muda, né? Acho que nada. Faustus e o seu círculo interno deveriam ter feito algum scouting para Lillith. Ela foi na hora. Deixar o cara conversando sozinho. Clássico. Ah, aqui a gente faz a pesquisa, eu acho. Não, criar itens. Criar itens. Doutor de agilidade. Ganhar um movimento grátis. Isso deve ser útil. Vamos ver. Oh, você vai adorar isso. Concluir os jogos de guerra. Fundição. Vamos pesquisar, né? O caminho da presa. Gasta movimentos para repulsar inimigos em combate, velho. Isso é muito bom. Tá, e aí vamos fazer a análise de espiralgano. A gente vai desbloquear novas cartas. Move um inimigo. Hum. E magia de sangue. O negócio é qual herói e heroína que eu vou pegar. Isso aqui é 32, é muito bom. Só que eu poderia melhorar essa carta, né? Se eu pegar mais uma dela. O Blade é alguém que eu acho que eu vou usar. A Nick também. Essa mulher aqui, eu não... Vamos melhorar a do Blade aqui. Ah, tem outra? Caramba. Isso deve ser rápido. Take a escolha, Hunter. Investida. Repulsão vigorosa. Novabilidade. Joelhada. E retribuição. Repulsão. Descarta uma carta aleatória. 25 de janeiro. O motoqueiro fantasma parece que ele faz muito dano, hein? Eu acho que eu vou melhorar a ajoelhada da Capitão Marvel. E melhorias da Forja. Melhora a análise de espiral gama na Forja, velho. Quatro habilidades permite a relucilação de duas. Agora que você bota pra melhorar, depois que eu já peguei duas espirais gamas... Nossa, velho. Sacanagem. Não, 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 não. Como que ele não coloca essa melhoria imediatamente pra mim? Não. Pera, eu voltei o save aqui. Voltei no início do dia, né? Pra poder fazer aquela atualização antes de pegar as cartas. Eu acho que isso é uma besteira. E aí, quando eu fui falar com essa menina aqui, ela me deu uma solicitação de herói. Prende a atenção. Magia abordo você com livros gastados nas mãos. Encontrei essa coisa poerenta na biblioteca. Considerações do conflito com os mortos inquietos. Serve pra alguma coisa? Claro. E a gente vai ganhar uma espiral gama, ou... Não me é estranho, mas eu não me lembro do nome. Eu acho que se eu ler, eu posso refrescar a memória. Eu vou botar... Eu quero uma espiral gama, eu acho mais interessante. E vamos entregar a coisa e voltar a fazer tudo que eu tinha que fazer antes de ir lá pra melhoria. Agora sim, a gente vai fazer essa melhoria antes de analisar as espirais gama. Que aí, quando a gente analisar, eu vou ter quatro opções. Ok. O que está acontecendo? E escolher duas, né? De cada espiral gama. Então, eu vou ganhar mais habilidades, em geral. O que você acha? Ganhei um de contra-ataque, 21 de bloqueio. Sequência. Eu já tenho duas, essa carta parece boa. Roubo de vida concede mais uma sequência. Todas essas cartas estão na alma. Vento de atumbo, também é uma carta que eu uso bastante com ele. E maldição. Eu quero essa. E eu quero... Aquela ali eu já melhorei, né? Vamos pegar uma carta nova. Um de contra-ataque, 21 de bloqueio. Não, vou pegar essa drenar alma, vai. E a próxima. Analisando agora. O mouse, como sempre, no meio da tela, aleatoriamente. Vou pegar sua escolha, Hunter. Lobo de vida. Alçapão move o inimigo. Magia de sangue. Ou empoderamento. Vou pegar magia de sangue. Mudo custo de todos os caras heróis para zero. Até o fim do turno. Vou pegar essa. É um dano legal. Eu quase não vou usar ela de heroína, mas às vezes tem que usar, né? Repulsão vigorosa. Ajoelhada. Repulsão. E carango infernal. Causa dano a cada inimigo em uma linha. Descarta a mão inteira. Essa carta parece boa. Vou pegar ela melhoria e vou pegar essa da joelhada. Que eu tinha pegado antes. O doidão aí parece bom, né? O motorista infernal aí. Tá, agora vamos dar uma olhada lá na Carol Danvers. Na verdade, antes da Carol, tem o Doutor Estranho que tá... Doutor Estranho não. A gente tem o Blade pra conversar com ele. Ele tá tomando... Ah, peraí. Vou melhorar as habilidades aqui porque... É, dá pra melhorar a ajoelhada. Vai aumentar o dano. Enquanto o Cristiano Ronaldo faz o gol impedido. Ela tá com uma melhoria, né? Ganha 2 velocidade no início da missão. Você melhora essa aí também. Reforço. Repulsão ágil e reforço com 3 de heroísmo. Repulsão vigorosa. Ah, mas pra melhorar eu preciso de gastar essência de ataque. Não é assim... Ah, vai melhorando e pronto. Não, mas é tal. Essa aqui precisa de essência heróica pra melhorar. E essa aqui precisa de essência de talento pra melhorar. Vou melhorar essa, né? Que é a que eu consigo. E aí eu vou ter que ficar explorando cada vez, né? Explorando todo dia pra poder pegar... Essas essências. Vamos lá conversar com o Blade. É o meu dever, ela me fez ser quem sou. Ela me fez ser quem sou. Lilith escolheu seu caminho, e eu escolhi o meu. Mas eu não estaria aqui, lutando para salvar esse mundo, se não fosse por poder que ela me enviou. Eu posso respeitar isso. Algumas drogas que me amou a minha mãe enquanto ela ainda era nascimento. Me deu todas as fortes de um vampiro, mas não as fortes. E você usa ela para lutar. Isso é verdade. Mas ainda não fazia mais fácil quando eu encontrei ela anos depois. Um vampiro ela própria. Mas você ainda usa o poder que ela te deu para sete as coisas certas. Sim. Sim, eu fiz. Escute. Tudo que eu digo é que lutar com Lilith não será fácil para nós. Mas para você, vai ser um inferno. Eu só quero que você esteja pronta quando o tempo vem. Conte. A gente está com mais um ponto de equilíbrio das trevas. Ganhei um pouco de amizade ali com o Blade. Vou ver se realmente vai ter essas bolinhas de essência em todo lugar, todo dia. Parece que não tem nada por aqui, né? Provavelmente deve ter só na Abadia mesmo por enquanto. Ah, eu tenho que colocar os itens também, né? A nevação do ar. Ah não, aqui é da água, né? Aqui é do fogo? Ah não, pera. Ah, mas onde eu... Como é que eu tiro esse? Ah, pegaram aí. Alguém, duas chaves arcanas? Tem que achar o resto dessas paradinhas aí, né? É, acho que ele não tem nada não. Vamos fazer um transporte rápido para cá. Ele tem um baulo raro. Cogumelinho. Mais cogumelinho. Aqui a gente vai ter algum tipo de habilidade depois. Quer dizer, a habilidade é a que eu tenho. Não. Vamos lá. O que a gente acha nessa parada? Item de combate. Selecionam heróis, os ataques dele aplicam dois sacramentos por um turno. Grátis. Legal. Os heróis aqui a gente tem... Ah, né? Eu posso editar o baralho justamente porque... No caso aqui eu não quero editar, né? Eu quero a gente adicionar a coisa no baralho. Ah, o dela é um ataque novo. Move o inimigo. Expulsão aninho, expulsão talho. Portal. Eu vou tirar esse portal e vou colocar... Aff, máximo de quatro ataques permitidos. Não. Hum. Expulsão vigorosa. Tira uma dessa, pega aqui, causa dano e move inimigo. Não sei o que é mover inimigo. Que é de comer e ser diferente de repulsão, mas... Você tem duas cartas. É, só a melhoria, né? Das cartas que você já tem. Peraí, você tem uma personalização diferente? Ó. Espírito da vingança. Só que eu gostei dessa roupinha dele. Tá, deixa aí. Mudar de traje diariamente. Não, vai normal. Essa roupa aqui tá melhor. Mas, tá bom. E a roupa de banho? Faz diferença nenhuma pra mim. Deixa eu ver. E a Miss Marvel. Representando... Os Avengers? Ou a viadora? Tem como trocar o cabelo dela? Porque esse cabelo dela é muito feio. É muito feio, mas é muito militarzinho. A gente tem como escolher essa roupa... Com o outro cabelo. Ah, pera. Tem um... Um modificador aqui de... Que da hora. Mas o padrão... Com par por 300 brilhos. Esse azul... É basicamente invertido, né? As cores. Olha. Ah, dá pra tirar aqui a... A paradinha. Mas não. Vou deixar do jeito que tá. É... Inventário. A gente tem as... Itens de combate... Item de combate... Eu não sei aonde que eu... Não, pera. Aqui tira... Tá. É, vamos escolher essa cura aí. Tá. Tá. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Quer dizer, tem uma paradinha pra quebrar ali, né? Mas... Acho que eu não vou precisar voltar aqui tão cedo. Bora ver o que a Marvel descobriu. E... E fazer a próxima missão, né? De combate. Recompensa. Punhos da Radiância. Podemos melhorar. Operação bem sucedida. Hell's Kitchen. Aí tem um resuminho. Não quero saber. Editar foto. Personagem. Capitão Marvel. Não tem como eu mudar... A roupa dela, né? Pra essa... Iluminação? Ah. Obrigada, Hunter. Agora, Hunter tem a oportunidade de ganhar elogios que podem ser usados para agradecer outros heróis após a conclusão de certas ações na Abadil. Concluir um projeto de pesquisa, operação heróica, novo nível de treinamento e tal. Outra coisa. Eu podia ter feito isso aqui antes de fazer todos os projetos de pesquisa que eu fiz hoje ali. Ou nível de treinamento, né? Elogiar heróis aumenta a amizade deles com o Hunter. No entanto, elogiar o mesmo herói no curto intervalo e resulta em ganhos reduzidos. Tá. Vamos fazer missão, né? Na verdade, eu tenho nova habilidade pra melhorar. Nova missão de história. Tem uma missão que não seja de história, já? Caramba, tem muitas missões. A missão de história é a do Homens-Aranhas. Eu só posso fazer uma missão por dia, será? Missão difícil, missão normal. Missão de história, missão normal. Missão fácil, ataque e operações. Créditos. Essa aqui vai me dar uma espiral Gamahari, unidade de dados. Vamos fazer uma missão difícil. Ah, outra de detém o helicóptero? Não, vou fazer a fácil, então. Aplique sangramento três vezes. Mas esses dados vão me dar brilho, né? Vamos lá. Vamos levar o Blade. É, acabou, galera. Portugal seis. Seis ou cinco? Seis, né? Portugal seis. Boa noite, cara. Bem-vindo. Não tá fácil pra ninguém. Tava mutado vendo o jogo? É. Eu... O joguinho tá bom. E eu também tava vendo o jogo aqui de tabela. E digo mais, tava também ouvindo o jogo. Sem vocês ouvirem. Tá, vamos levar... Ah, eu preciso... Melhorar o nível com o Capitão Marv, mas pode... A gente tem que esperar. Leva o Doutor Estranho. E o Motorista Fantasma. Vamos experimentar algumas dessas habilidades deles. Bom que essas missões de... ... Ah, não. Essas missões de... ... secundárias, assim, não precisa... ... ir lá no portalzinho, e aí carregar o negocinho, e aí falar assim, ah, estamos viajando pelos multiversos. Recupera o conteúdo da caixa de suprimentos antes que elas se autodestruam. Caramba, quanta caixa. Muita habilidade do Doutor Estranho torna-se reforçada, escondando o efeito bônus quando houver certa quantidade de heroísmo. As habilidades heróicas também aumentam e diminuem automaticamente o custo de heroísmo baseado na quantidade atual. O tiroísmo. Certo. Ó, eu já posso quebrar aquele negócio lá de cima e matar esse aí. Tem a caixa amarela, a caixa vermelha, a caixa azul. Engraçado, mas recupere... O objetivo é recuperar os suprimentos. Achei que era meio opcional as caixas, mas tudo bem. Vente o atum, portal do inferno. Esse portal do inferno, ele só funciona pra um inimigo, né? Ah, não, dois turnos. Tá, vamos usar essa repulsão ágil aqui. Eu uso em... não dá, hein? Eu posso usar em você pra bater naquele cara ali. Aí eu vou matar um. Vamos ver esse tempo que eu causo dano no outro. Posso fazer isso aqui também? Não. Primeiro vamos fazer algumas coisinhas diferentes. Deixa eu ver. Caramba, causa dano todo em meio de uma linha. Eu preciso de três... Eu perguntei do jogo e nem ouvi. Tá valendo o preço? Cara, muito difícil dizer que tá valendo o preço, porque é 300 reais. É muito caro. É preço de console, né? Mas... É um jogo bem feito, né? É um jogo com combate tático que eu gostei, divertido. Se você for fã da Marvel, eu acho que provavelmente vale. Mas se você for como eu e só quer pela estratégia, a partilha da interação dos heróis é assim um extra que eu falo assim, ah, legal. Eu ficaria feliz em pagar, sei lá, é porque 300 reais é realmente muito caro, né? Mas eu ficaria feliz em pagar preço antigo de full triple A de 150 reais, né? Parece que os preços novos da Steam são muito abusivos e não é... É culpa do dólar, né? Depois de três anos de pandemia, finalmente... Finalmente assim, não ufa finalmente, mas finalmente, que droga. A Steam foi atualizar os preços, né? Para... Para os... Os preços recomendados dos jogos. Eu queria usar a caranga infernal. Vamos recuperar, na verdade. Vamos recomprar essa carta. Eu vejo a galera falando de mudar a Steam para outros países e sai quase metade do preço. Sim! Sai! Você tem que ir na América do Sul, ainda existe a possibilidade. Em algum momento a Steam deve... Cancelar isso, mas é... Tipo, ela já cancelou, na verdade, de outros países, como por exemplo a Rússia, de outros continentes, né? E é quarto, Nathan. Quem comprou, comprou? Conhece essa... Compre os últimos dois ataques executados. Começa o próximo turno com quatro jogadas. Parece bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar um... Pente o Atum aqui. Na verdade, não. Eu vou mover você. Eu não sei se ele vai chegar ali, na real. Eu espero que isso seja um dos mais fortes, Armas. Nós viremos aqui para uma luta. Vai, beleza. Veja e aprenda, meus amigos. Que aí foi uma ação ágil. Jogada restituída. Aí eu uso o olhar de Agamotto. Eu tenho três jogadas, na verdade. Eu posso já usar o golpe ágil. Dá dez dano. Ou o portal do inferno. Que aí eu vou usar o Karan... Ah, mas não adianta eu usar o Karan Infernal, né? Porque eu não... Eu não tenho mais o movimento. O item que eu tenho é... Um herói para o pré-grátis. E outro Karan Infernal é melhor usar nesses caras aqui, né? Tá. Vai de golpe ágil. Aqui. Tem três caras, né? Agora eu vou ter duas. Aí eu uso essa. Cuidado. A luz brilha no atum. Uso o vento e o atum, de novo. Que é grátis. Então se eu usar para quebrar... Matar esse carinha aqui... Não vai custar uma ação. E aí, com a última jogada, a gente vai usar esse Karan Infernal. Podia pegar os três aqui, mas infelizmente eu não tenho o movimento. Eu tenho que pegar nesse aqui, né? Ó, aqui a gente vai explodir aquele negócio lá na frente. E aí vai causar um pouco de dano no doidão. E aí vai causar um pouco de dano no doidão. E aí vai causar um pouco de dano no doidão. Tkn wall on es podia ferir um pouco de dano no doidão. E aí vaiuction que os racismes podiam levar. Muito bom! Sério que a Hydra está no controle da sua ação? Eita, vai os três atacar o Blade? Eu não vou ser disposto, é só isso. Você vai me lembrar. Isso deveria ajudar. Contra-ataque, se eu atacar ele eu recebo ataque de volta. Eles estão acertando uma das caixas. Ela vai explodir se você não tiver essa chave. Eu tenho acertado uma das caixas. Veja se você não consegue pegar os outros. Tem outro carangue infernal aqui, hein? Onde que está o... Ah, está do outro lado. Cara, aqui seria muito gostosinho fazer uma taclinha reta, hein? Boa noite, quietos. Ou quietos, provavelmente, né? Ah, bem-vindo. Ou bem-vindos. Vitor RCS, muito obrigado pelo Prime. Valeu demais pelos seis meses. Olha só, só a Simple Viro Metal jogando algo da Marvel. Está curtindo o jogo? Pô, eu estou jogando também o Marvel Snap, só que esse eu jogo no celular, né? Estou curtindo bastante. Eu gosto de jogo de estratégia, assim, de jogo tático. Estou bem na minha agradabilidade. Vamos usar um golpe do Blade? Não. O ideal seria usar o ataque do... Seu ataque, né? Para você sair daqui. Usa... Aqui. Tem que ver se aquele ataque ali vai pegar todo mundo nessa linha. Espero que pegue. Prefiro atacar você. As animações desse jogo estão maravilhosas. Valeu, quietos. Bom que curte. Tá, eu fiz besteira porque eu gastei o heroísmo e não ganhei o heroísmo, né? Passa o Sangrar, vamos dar dois de heroísmo e aí eu... Se eu comprar uma carta dele rápida... Infelizmente, não comprei uma carta rápida. Eu só tenho uma jogada. Ae, comprei. Boa. Haja o aplicador de sangramento. Preciso eliminar alguém que seja... Básico, tipo você. Gabriel Brincalhão. Gabriel Brincalhão. É que é difícil lembrar. Eu prefiro ver o Nick que tá aí porque... Meu cérebro... É menos esforço pro meu cérebro. Tá, vamos lá. Caranga Infernal. E usar em... Olha, dá pra todo mundo, hein? Tem dano pra todo mundo da área, galera. Não precisem se preocupar. Olha isso. Muito bom. Essa carta é muito boa. Massacre. Motorista fantasma alocatear um número de inimigos e preencher um medidor anímico. Compre uma cópia de Drenar Almas. Aumente a amizade com o motorista para melhorar a estabilidade passiva. Ele compra uma cópia de Drenar Almas. Eu tenho que usar os cartões, mas eu não... Não vai ter inimigo pra usar isso aí. Nós temos a mão de cima. Estive esperando por isso. Os armários não vão voltar. Armário Alfa, reforçado. Ninguém vai ser... Outra das crates é armada para detonar. O tamanho da fonte do chat. Que tava meio pequeno... E ela, boa noite, bem-vindo. Tá, cartão azul, vamos usar. Vou pegar, né? O time europeu não tem pena. Ah, mas a serva também era europeia, né? Securou uma das cartas. Vê se você não consegue pegar os outros. Benção de vixante. Precisa de mais sete danos de cartelos na mão até que elas serem jogadas ou descartadas. Sequência três de golpes. Golpe com sequência é bom, ó. A gente vai poder matar três. Vai ficar pra depois, né? Vamos... Na verdade, Se eu mover com... Não faz diferença, mas se eu mover com... O... O motorista danos tá quase upando. Move pra cá... Eu não quero realizar a ação, eu quero mover. E Morse Life, tá bom o game agora que tá bem longe no jogo? Eu não tô muito longe no jogo, não, mas... Continua... Tão bom quanto eu... Ai, eu preciso de dois de heroísmo. Tão bom quanto quando eu tava jogando antes. Eu preciso de dois de heroísmo. Posso jogar duas cartas. Tanto faz, né? Usar... O golpe é esse ataque. Vamos pegar a caixa. Na verdade, se brincar, eu vou pegar a caixa aqui. Acabou a missão, não sei. Ele vai ter ano hoje? Não. O título da live... Tá, tá, Marv. Nove horas ou cinco. Vai ter aí que ser nove horas da tarde. Nove horas da noite. É sério que eu movi e depois peguei o negócio? Oh, metal. Tá de zoeira com a minha cara. Um desse, um desse, um desse. Se eu tivesse atacado ele duas vezes... Eu devia ter recomprado antes... Não, mas... É, podia ter recomprado antes que aí eu... Um deles vai atacar o Blade, o outro é o Motorista Fantasma. Vamos usar essa carta de... De cura. Deve que humilhar seu amigo aí, ó. Não parece muito legal, não. Pegue-se e recrute-se. Engageando o target. Uou, sangramento dezenove? O espírito cresce forte. Lernará uma... Oba vida. Ele tem escolhido a vida. Estou morto, mal! Qual é o personagem favorito da Marvel? Eu não tenho nenhum personagem. Homem-Aranha, talvez. Eu não acompanho muito a Marvel. Assim, eu assisti os filmes. Até o Vingadores Ultimate Battle Star. É, depois não assisti mais. Quer dizer, eu assisti depois o... Todo o extremo tiver essa loucura e é muito ruim. Mas meu personagem favorito do universo da Marvel... É, quando eu era pequeno, o único desenho que eu assistia desses heróizinhos assim era... Homem-Aranha? Você vai falar que os filmes de Homem-Aranha eram adolescentes? Os do X-Men também. Dentro do X-Men... Não sei, o Magneto. Não tem ideia. Vai de Homem-Aranha. Não joga de Gange, não joga de Macaco, não joga de Reaper. Deve ser triste ser você. Eu não entendo nada dessas palavras, mas... Imagino que tenha sido um insulto muito grande. Make them bleed, né? Açoite. Só falta de dano não. Obrigado. Recompre isso aqui. E recompre essa estaca. Ele tá sangrando, né? Tecnicamente ele já morreu. Mas a gente pode facilitar essa morte. Essa é uma missão que Hydra não estará recebendo. Minha pergunta é... Eu posso fazer só uma missão por dia? Mesmo nessas secundárias? Ou... Eu posso fazer todas no mesmo dia? Beleza. Quiet. Lembrando, galera. Hoje, 9 horas, vai ter Ixion. É um jogão aí de gerenciamento de base. Numa estação espacial. Com desastres e loucuras acontecendo. E ele é francês. Ué, mas não tem nada a ver com o XCOM. É feito pela Firaxis, que é a de XCOM. E o combate, sim. Tem... Vibes de XCOM. Ele é só diferente porque em vez de você... Você não tem movimento. E o jeito que você usa habilidades é com cartas. Em vez de ser botõezinhos, né? Tipo, skills. Mas o princípio é o mesmo. É combate tático. Me prometeram o XCOM. Cadê? Ninguém disse XCOM aqui, não. Mentira. Eu disse. Pra mim é o XCOM da Marvel. Apesar de que eu sabia que não ia ser exatamente o XCOM da Marvel. Porque... É Marvel, né? Não tem como eles botar um negócio nichado no... No molde do... Negócio nichado na franquia Marvel. Nem a franquia Marvel no molde de XCOM, eu acho. Até tem, mas não seria tão popular, né? Tá. E nós temos pessoas pra poder bater papo. Passar o dia. Só vocês quatro? Sério? Ah... Não tem a Capitão Marvel aqui, não? Falta um Overwatch, Run and Gun, algo desse gênero. É, Overwatch não vai ter, mas Run and Gun... Tem as habilidades similares, né? Tipo... Exatamente similares, porque ele muda bastante. É um combate muito mais... Bem diferente, né? Apesar do DNA de combate tático estar ali e ser... Tático, como é o XCOM, né? Mas as similaridades param por aí, né? Tipo... Não tem movimento, não tem cobertura, não tem... É... Overwatch, por exemplo. O que é melhor? O XCOM da Marvel ou do Mario? Então, o do XCOM do Mario é mais XCOM. O XCOM do Mario é combate tático também, mas ele é mais... É... 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 Não tradicional, porque o combate tático tradicional não é nenhum deles, né? É mais JRPG, eu acho. Mas é mais parecido com os XCOMs, né? E Saulo? Será que tu vai me fazer comprar mais um jogo e ver agora esse Ixion? Então, o Ixion é bom, hein? E eu vou fazer vídeo dele hoje. A live do... Né? Eu tinha visto que o Ixion era dia 7. Mas, na verdade, é meia-noite do dia 7... No horário de Greenwich. Que não existe mais o horário de Greenwich. O TC. Então, é 9 horas da noite aqui. Então, vou jogar 9 horas da noite, Ixion pra vocês. Olá, Ravel! Boa noite! Por que você está feliz? Compartilhe conosco. Tá, quem que eu vou bater papo aqui pra poder conhecer melhor? Vamos socializar com o Doutor Estranho, porque coitado, ele me odeia. Blade... Tem a Nico, né? A gente pode upar a Nico pro... Upar ela já pro próximo coraçãozinho. Ah não, tá. Mas isso aqui é socializar em um lugar específico. Eu quero socializar com alguém. Meditação. É, eu não quero gastar socialização com essa galera. Ah não, peraí, eu só posso ir... Não. Ué, estranho. Vê aqui os heróis. Nós temos aí a melhoria dela. Ah, eu tenho que melhorar. É, eu já melhorei a aluguelhada. Olha isso aí, minha agonia. Toda vez que eu vou em certos menus, o mouse volta pro centro da tela. Achei sua live pelo YouTube. Boa. Tu sabe quanto vai estar o Ixion? Sim, 30 dólares. Pela tabela nova da Steam, que eu olhei, é 100 reais. 101 reais, alguma coisa assim. Se o desenvolvedor de Ixion... É, 35 dólares, na verdade. Se o desenvolvedor de Ixion... Deixa eu ver até onde eu vi essas coisas. Preços... Steam... Steam, price... Se os desenvolvedores de Ixion forem no sugerido da Steam... Brasileira é real. Antigamente, o preço que a Steam sugeria era 66 reais. E agora, o preço que a Steam sugere é 102 reais. Pra um jogo de 34, 35 dólares, né? Então, basicamente, a Steam... Antes multiplicava por menos de 2, 1.8. E detalhe que esse preço aqui... É... Ela multiplicava por 1.8. Ou seja, quanto que o dólar estava em 1.8? Há muito tempo atrás. Mas, ainda assim... Ela considerava que o... O poder de compra do brasileiro não é tão alto. Agora, ela multiplicou por 3, praticamente, né? 35 vezes 3, 102. Se o jogo é 30 dólares... Aí, o novo preço recomendado da Steam é 89 reais. Por que que o... É... Nossa, mas o Floodland é 55 dólares mesmo? Floodland... Steam, eu quero pesquisar. Quero isso aqui, ó. Não, 30 dólares. Caramba, o Floodland, por exemplo... A desenvolvedora... A publisher, né? Quem que é a publisher? Ravenscourt. Deu a louca. Falou assim, ó... O preço que a Steam tá recomendando é... Metade do valor do jogo, né? Tudo bem. 30 dólares seria... Ah... 90 reais, 89 reais. Aí, a desenvolvedora foi lá e falou... Não, eu quero cobrar 150 reais. Eu acho... Absurdo isso. Mas, normalmente, quem... Isso aí é culpa da distribuidora. Triste. Se dá pra fazer carinho no cachorro namorar agora, acho que é 10 de 10. É, então é 10 de 10. Então, pra responder a sua pergunta, Saulo, vai ser... Não sei, mas em dólar vai ser 35 dólares. E se seguir o preço recomendado, 102 reais. Pra vocês terem ideia, na Argentina, que é onde o pessoal recomenda comprar as coisas aqui no... No Brasil, né? É, tipo, na América do Sul. Ah, muda seu local pra Argentina e vai aqui. Na Argentina é... 74 reais. Que é... 3 quartos do valor, mais ou menos. Enfim. Não tá fácil, galera. como era essa economia. Eu já mudei bichinho para a Argentina quando jogava das Crows. É bem mais barato, mas não comprei a Sorriso e o Suicinho foi valiosa. É. Eu acho assim... Bom, eu concordo, totalmente. Eu, por exemplo, não mudaria a minha nunca. Tudo bem que, assim, eu trabalho com jogos e tal, mas minha Steam tem 2.000 jogos comprados ao longo de 13 anos. Quase 14. Olá, Flipstock. Boa noite. Acabou de sair Digimon World Next Order pela Steam. Adivinha o primeiro jogo de Digimon de Bandai traduzido em português BR. Boa. Quanto que é um jogo desse hoje, Javier? Por quanto saiu esse jogo do Digimon? É, não tem... Ah, não dá para interagir à noite, ó. Mas pelo menos tem algumas essências aqui que a gente pode pegar. Pô, é chato ficar procurando essência no mapa, viu? Não gostei muito disso, não. Até como a gente... Ah, não. Quebrar eu não consigo, né? Não consigo abrir as coisas, não quebrá-las. Mas sem VPN por seis minutos manter a Argentina, a gente nunca mais. É, aí é foda, né? Aí meio que mata o... O propósito de... De você pagar mais barato, né? Você tem que assinar uma VPN. Mas precisa de VPN porque... Se você comprar em qualquer região da América do Sul, o jogo não fica liberado para toda a América do Sul. Você precisa de VPN só na hora que for comprar. É, eu não quero fazer nada mais, não, né? Dormi. Ah, peraí. O título do jogo tá marvindo nascendo salto. Dormi. Dormi. Mas para as lado de deição de área, a Steam pode te flagar... flagrar como abuser. Uh... Bom, a gente pode fazer outra missão, né? Na verdade, eu tenho mais algum baú lendário, épico? Não, né? Ele não marca os baús que eu já achei, tipo... O mouse sai da frente... Ajudar, herói. Ei, pode pedir um favor? Ei, Hunter, tem um minutinho? Você já se perguntou como a vida seria se tudo isso não tivesse sido imposto a você? Você poderia estar se divertindo fazendo amigos levando uma vida normal. Nossa... Se levássemos vidas normais, então nunca teríamos nos conhecido. Meu Deus, que cringe. Se proteger ou trazer as vidas normais de vários outros ou não puder ter na minha, é um sacrifício que é uma honra fazer. Outra coisa muito ruim... Nossa, duas respostas horríveis. 10 de poder, Hunter. Aumenta o raio das habilidades diárias. Ah, obrigado, Hunter. Konnichiwa, friendo. Konnichiwa, friendo. Essência. Posso abrir aquele baú ali. A chuvinha tá boa. Nada de essência nova. Vamos treinar. Primeiro, fazer carinho no cachorro, que a gente ganha XP todo dia. Nível de amizade da Charlie. Nível de amizade da Charlie. Eu tenho um filho que eu envio em missões algumas vezes. Ah. O caretaker poderia ter, pelo menos, me deixado uma cadeira. 18 créditos... É custo 18 créditos? Experiência de amizade aumenta o nível em mim. Vamos treinar hoje com... O... Homem... Que fé. Tá rolando uns relâmpago louco ali. Pronto para funcionar? Infelizmente, eu só consigo melhorar a habilidade... Obteni a essência recuperando cartas. Ah, tá. Recuperar cartas. Não estressar muito. Eu acho que a gente tem que estar aqui. Tá, então não é... Procurar por aí não é a maneira... A principal forma da gente... Ganhar a essência, né? De essência de ataque. E um pouquinho de essência heróica. Eu volto aqui a pouquinho para melhorar essas habilidades. Nova publicação no Superlink. Temos aí uma mensagem da Carol. Você não é mole na hora do treino, Hunter. Eu mando bem no baralho e preciso de um oponente que me diz. Posso jogar. Ah, ha! Ainda mais uma vitória para o Hunter. Caramba! Você totalmente me embutou com aquele paio de queens. Eu tenho que admitir. Eu não pensei que você seria um jogador de poker tão formidável. Ainda mais uma razão de respeito a você. Você disse que me respeitei? Essas são as palavras que saíram da minha boca. Você é um demônio para desligar, Hunter. Mesmo se você esteja batando a minha boca em Hold'em. Você não me dislike, Capitã? Não se preocupe. Eu não disse que eu gostei também, mas você tem potencial. Deixe outra mão, então? Estou tudo bem. Esse Dating Simulator? Conquista, você tem Superlink? Esse é um negócio. Uma colaboração sucessiva. O próximo treinamento é empurrar o seu grão. Como é que está indo, boss? Isso deveria funcionar. Como é que isso se vê? Bom dia, Hunter. Que aí eu posso desfazer algumas dessas cartas. Melhoria do Quintal. O next treinamento é empurrão. Movimentos do herói podem servir para empurrar ou aplicar repulsão em inimigos em combate, que é muito bom. E assim, se for o que eu estou imaginando. E habilidades. Posso melhorar a habilidade do Blade. Na verdade, é no Eric Creevy não. É no... nos heróis. Aí eu venho no... fazer inventário. Dá para jogar fora daqui. Cara Infernal, eu quero upar. Essa aqui eu provavelmente não quero upar por enquanto. Perfeito. Tá, joga fora é essa. Vai. X, recuperar por 60 essences de ataque. Será que eu vou ter que ir lá no herói? Aqui, tirar baralho. Carango e Drenar Alma. Duas cartas boas que eu acho que eu vou upar. Certo. Tem como eu trocar o herói por aqui? Tem. Boa. Tem nada, nenhuma carta extra, nenhuma carta extra. Você tem carta extra. Alpiagem. Eu posso melhorar e eu na verdade gostaria de melhorar esse golpeagem. Capitão Marvel. Punhos da Radiância. Alpiagem. Cautear. Compre uma carta. Uai. Ah, isso aqui é Punhos da Radiância mais já. Hum. Então a gente pode tirar essa e pegar a carta melhorada. Boa. Aí eu posso jogar fora essa aqui. E aí Fernando Chiba, bem-vindo. Quem precisa de Cristiano Ronaldo? Quem precisa de Cristiano Ronaldo? Certo. Você tem o vento e o atum que eu quero melhorar. Você não tem nada e você... Repulsão vigorosa. Também eu vou recuperar. E o motorista de fantasma eu quero upar, né? Essas duas. Eu não sei se eu vou conseguir upar as duas porque eu preciso de muita essência heróica. Vamos fazer isso. Vamos lá. Melhora o Caranga Infernal. Caramba, faz 70 de dano. Apesar de que... Rumbo completo ganha uma alma. Concede uma sequência mais uma de crux heroísmo. 40 essência heróica. Pra upaz da... Como eu ir pro próximo herói não? Eu não tinha mesmo pegado a ajoelhada. Você upar aqui vale a pena, eu acho. Custa só a essência de ataque e upar Scope ágil. Se o alvo tiver sangramento, mais 19 de dano. Você quer upar também? Reforço com três heróis. Repulsão vigorosa. Quero upar. Não sei se eu quero upar não. Porque o reforço não vale muito a pena. Esse vento batum plus. Repulsão vigorosa. Eu não vou ganhar muito mais heróis. Vou guardar a essência de ataque por enquanto. Você tem essas duas que eu vou gastar a essência heróica pra melhorar. Caramba, infernal... É bom, né? A melhoria. Mas já é uma carta que causa 60 de dano. Aumenta pra 70 só. Mas tá, vai. E ele ainda subiu de nível. Com esse explosivo. Explosivo causa dano aumentado em combate. E pra melhorar a próxima eu preciso de mais quatro essências heróicas. Ok. Acho que Dr. Strange sabe Merlin? Eu ainda estou esperando para alguém pegar essa carta. Obrigado, Hunter. Irmão? Você tem um irmão. Sim, Piotr. Ele é older, muito protetive. Ele queria vir aqui comigo, mas não, essa parte da minha vida não é para ele. É bom que ele carrega muito. Você diria que isso, mas isso é mais sobre o seu culo do que minha segurança. Piotr blames ele por não me protegendo no passado. Agora ele me veja como um fracalho de mim. Isso não é verdade para você. Você é um dos filhos do Midnight, e um formidável por isso. Ele deve ver que você pode se proteger. Você não sabe, Piotr. Para dizer que ele é immovável é uma understatement. De qualquer forma, obrigado por falar. É bom sair da minha mente uma vez em um tempo. Claro, é bom sair da minha mente uma vez em um tempo. É, elogiar. Vou guardar meus elogios, né? Mais essência de ataque. Ah, eu posso ler isso aqui todo dia. É uma clave. Não se preocupe se você não consegue resolver suas riddles de novo. Eu vou traduzir novas claves toda noite. Mas as lãs de abeio são grandes. Como eu vou saber onde olhar? Você gostava de correr por essas lãs de abeio como criança. Se você precisa de refrescante, estudie sua mapa. O mapa se não comover. O mapa também exibirá novas regiões para os arcanos da medida de ser encontrados. Viagem rápida, papapá. Ah, mas... Lembrando que eu tenho uma chave arcana, mas... Levei o bastão da terra para a tumba de Hunter. Daqui posso extrair a essência da vida do solo e fortalecer o bastão esgotado. Bastão da terra para a tumba de Hunter. Eu já peguei o bastão da... Eu não peguei o bastão da terra, mas eu não consigo acessar a tumba do Hunter. Hunter, olá. Olá, tudo bem? Meu Deus, que enorme! Ué, será que eu... Não peguei o bastão da terra lá. A donzela e Orlando. Orlando, Orlando. Opa! Em costa onírica. Mas eu já tinha acesso aqui, já? Ou não? Não, aqui é uma área nova. O negócio enquebrado ali na frente. Página do diário. Pular aqui só depois? O que é isso? Novo refúgio. Cume revelado. O que é isso? Cleo. É homenagem aos amados animais de estimação da abadia. Ai, 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 ai. Os animais... É, esse que vai abrir daqui a pouquinho a gente vai ter um tipo de... Vamos acessar uma nova área, ou então estamos sendo atacados. Tumulo desconhecido, mistério. Tem até um boneco ali, ó. Tumulo desconhecido, mistério, tem um boneco ali, ó. Os baus arcanos são só recompensa cosmética? Anotações sobre magia, boneca feita à mão. Pagina desbotada do diário. Diário de Hiram Shaw. Quanta gente diferente, né, que a gente tem diário. Esse é o que? Infelizmente, todo mundo faz diário nesse mundo. Vocês aí que estão no chat, vocês fazem diário? Vocês não fazem, né? Vocês mantêm um diário, vocês escrevem em diário, vocês registram. Um diário, e que tipo de diário vocês fazem? Vocês fazem um diário de... Hoje eu comprei melão na feira. Vocês fazem diário de... Meu dia de trabalho hoje foi tal. Vocês fazem diário de... Pesquisa que eu estou fazendo deu resultado Y. Não dou conta nem de agenda que eu deveria fazer, é. Então, agenda é um tipo de diário, por isso que eu comentei, sabe? Por isso que eu falei, ah, que tipo de diário. Porque eu também não sou da agenda, não. Eu já tive diário. É, quando eu era adolescente. Mas era um diário especificamente de sonhos. Eu escrevia... Meus sonhos. Tipo, ah, sonhei com tal coisa hoje. Meu sonho hoje foi tal. Eu tinha uns sonhos muito loucos, muito... Viajados, assim, ainda tem de vez em quando. Mas aí eu... Fiquei agoniado de esquecê-los. Aí eu comecei a fazer um diário de sonhos. Acordava ou escrevia? Mais um diáriozinho. Hoje meu dia foi tal. Eu nunca fiz. É isso. Mentira, nunca fiz, não. Deve ter... No meio desse diário. Acho que eu escrevi algumas coisas acontecendo no meu dia a dia, mas... Bem raro. Vlog no Metal, sem queremos. Queria ter sonho lúcido? Não, exatamente. Eu acho que eu tenho de vez em quando. Eu tinha. Hoje em dia não, mas... É... Mas não por isso, especificamente. Porque... Eu só queria mesmo... Lembrar... Das viagens que eu tinha na... Na cabeça, sabe? Enquanto dormi. Sempre tive preguiça de escrever. Essa aqui abre coisa cosmética pra customizar a nossa salinha lá, pelo jeito. Eu tenho uma amiga que toda semana manda o podcast dos sonhos aleatórios dela. Cada sonho mais doido que outro. Ô, louco. Aí sim. Cadê? Qual que é o link do podcast do Spotify? Aí o podcast que seria legal. Ou não, né? Porque sonhos... Quando você não conhece, tipo... Tipo, a amiga do Saulo. Contando pro Saulo. O Saulo vai falar... Ah, o João. Ah, a... A... Sonilda. Que ele conhece, que apareceram no sonho da amiga dele. Mas pra mim, as pessoas não vão ser ninguém, né? É um pouco difícil de achar interessante. Porque os... Às vezes o legal desses sonhos bizarros é justamente... Ah, caramba! A Tereza fez isso nesse sonho. Que doido. O retorno do gado. Obra-prima. Eu tô achando, tipo, um milhão de coisa aqui. Porque sim, né? E eu queria fazer uma missão. Mas tô aqui investigando o mundo. Quantas bonecas eu achei. Tinha uma chance de realmente conhecer a minha mãe. Só o monstro que ela se tornou. É um dos episódios mais absurdos. Eu que chamo de podcast. Os sonhos dela são escatológicos apocalípticos. E lê a frase. Eu não sonho faz tempo? Sério? Que doido. Eu não consigo imaginar como é não ter sonho. Não sei se eu tinha que clicar com a minha mãe. Aqui eu chegaria... Estou acertando as ferramentas. Há mágica poderosa em trabalho aqui. Tá. A gente vai ativar isso aqui depois. Também não costumo sonhar. É raridade. Que louco. Nossa, pra mim que, tipo... Genialmente eu não consigo... Eu sonho toda noite. Nem toda noite eu lembro do que eu sonhei. Nem eu lembro que eu sonhei. Mas eu tenho a absoluta certeza que eu sonho todas as noites. É... Não sei. Minha cabeça às vezes é muito... Imaginativa. O que é isso, gente? A gente... Linar é arcana para o amador talentoso. Receitas. Livro de receitas. Eu nem sei o que eu vou... Receita de item, será? Tá naquela forjazinha? Esse aqui é outro selo de sangue que a gente vai desbloquear o negócio da passada, alguma coisinha. Você lembra do sonho dessa noite? Agora não, tipo, mas se você me perguntasse antes da, sei lá, meia hora depois que eu acordei, eu lembrava. Uma parte, pelo menos, teria uma ideia. Assim, e detalhe, né, quando eu falo o sonho dessa noite, é o último sonho dessa noite, porque se eu dormir... Se eu dormir, aí acordo, sei lá, às sete e meia da manhã, porque o vizinho fez um barulho, porque eu precisei ir no banheiro, porque não sei o que... Dormir de novo e acordar às nove? Eu tava sonhando uma coisa quando eu acordei às sete e meia e tava sonhando outra coisa quando eu acordei às nove. Mas assim, é... Dez minutos e oitenta por cento do sonho se vai, eu não lembro mais nada. Por isso que eu tinha o diário, sabe? Porque esses dez minutos eu acordava e ia lá e escrevia com detalhes. Acordar e tentar levar o sonho na hora ou esquece isso. Preciso achar o próximo selo lunar. É, vai ter lugar... Oh, mas aqui é onde? Hum... Prestar homenagem... A maioria das duas parece que pisqueda o despertador toca. Ó... Oh... Um grande sérgio, conhecido como Endra Moore, está escondido aqui. Muito como a Nico, seus poderes vieram perigosamente perto de atravessar a linha. Mas ela era entre os mais lojais dos sonhos do Midnight. É, realmente, a maior parte da coisa é assim, mas eles têm aquele sonho que vai ficar assim, hum... Ixi, eu... É... Vivo falando de sonho com a minha esposa e assim, ah, essa noite eu sonhei com tal, tal, tal... E ela... Eu é... Talvez uma doutora do Coven de Salem fez isso. E aí, Caraglio, bem-vindo. Ah, esse jogo tá bom? Eu tô curtindo até agora. Tira a parte assim da novelinha da Marvel, né? E não é muito minha praia, mas ainda assim é legal. Eu tô aqui pelo... Pelo combate. Eu falo que eu tô aqui pelo combate, mas tô aqui andando há 40 minutos... Ah, exagero. Mas tô aqui andando há um tempão só pra... Achar... Receitas e itens e... Coisas. Então aqui é nesse terraço de pedra, meníris e ali pra cima umas coisas, né? Se eu seguir a estradinha aqui pra direita... Eu perdi as contas de quantas vezes eu acordei e faltou num minuto. Isso aí é um dom também, né? Eu não... Ah, eu não consigo abrir aqui por enquanto. Eu não... Eu não... Eu raramente tenho despertador, né? Sério que não tem um teletransporte pra base? Ah, tem sim. Só pra passar em cima da badia. Cara, muito agoniado isso aqui, ó. Os baús ficam aqui, mas não mostra qual baú você já abriu. Tem modo competitivo? Não, não. Não é jogo de ter modo competitivo. É... Tá, melhorei. Vamos lá fazer missão, né? É abrir todas as paradinhas. Vamos fazer a missão do Homem-Aranha. Busca por suprimentos. Olha, bastante essência e espiral. Espiral e unidade de dados. A Homem-Aranha é de história, eu vou deixar pra depois. Vamos fazer essa de busca de suprimentos aqui. Recupere os suprimentos pra trazer os Velix da Hydra antes que eles escapem. Não tem nada online? Não tem nada online, graças a Deus, né? É... Quem vai nessa missão? Vai eu? E vai... Quando que você cura do seu... Ah, um dia pra recuperação. Tá. E vai o... Capetinha, vermelho, o Homem de Ferro. Vamos com o Homem de Ferro. Buenos Rack, bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Melhor ainda porque hoje eu posso jogar Ixion. Nove horas da noite a gente vai jogar Ixion, galera. Provavelmente eu vou fazer mais essa missão aqui do... Não, peraí. Mais essa missão. É, eu queria terminar o Marvel mais ou menos oito horas. Que aí a gente faz os nossos joguinhos, bate-papo, e aí eu abro a live lá no YouTube, aí nove horas em ponto eu abro o Ixion. Não tem o HUD tipo do Game of War pra ver o que ainda tem que pegar, não. Ah, vai dar uma... Uma dessa. Boa. Ah, não, peraí, não é dessa não. Não é artefato. É artefato. A gente consegue esperar dois nesse turno, nessa missão. Ganha habilidade de empurrão, uso de recompra de certas habilidades do Homem de Ferro, concede um bônus à habilidade com um aumento de dano ou cresce em repulsão. Pensamento rápido, velocidade. O que que a velocidade faz? Cartas heróicas custarão um a menos de heroísmo por dois turnos. Muito bom. Ah, nós temos... É, dois... Dois lacaios, dois inimigos normais e um inimigo meio elite, né? Você viu que saiu o Moto ZDPS pra Pokémon Scarlet? Vi, não. Pro... Lá pro Rio Jinx ou pro Yuzu, sei lá. Eu preciso... Eu não jogo... Eu tenho uma semana que eu não jogo. Com essa... Com as gravações que eu tô tendo que fazer, né? Gravando o Flávio de Janeiro, tava gravando Civ e Ixion, e aí Marvel Midnight Suns, jogo novo, e assistindo Copa e... Tá, meus horários são muito complicados. Eu até não tô estudando tão... Eu não estou estudando japonês, basicamente. Eu tô fazendo só... Um esqueminha por dia. O Duolingo, só pra não perder o negócio lá. Tá, deixa eu ver a habilidade esquina. Rajada rápida, golpear, curar, rajada. Passar frente, golpear e recuperar o sofrimento. Recupera o sofrimento do caminhão. Por que eu não posso recuperar aquele? Hum, tá. Rajada rápida, ágil. Recompre pra adicionar repulsão. Bom, essa rajada rápida é grátis, né? Eu posso usar a rajada rápida aqui. Golpear aqui pra usar repulsão. Vou jogar em cima desse cara. Caramba, esse cara tem 75 de vida. Passar frente. Um passo à frente. Ah, usa aqui. Porque essa não é ágil primeiro, né? Vamos usar a primeira ágil. that'll work. I gotta say, the whole hail-hydra thing is pretty stale. Got new material? Não. Pega um passo à frente. Que isso, ó. A copa alterou meu padrão. É. Até mais, Leufrazo. Preciso ir para aquele menino antes de acabar dormindo. A live vai ficar aberta aqui. Tamo junto, Leufrazo. Até mais. Sem a tradução do P2PF também... Oh! Ah, não. Mas aí não adianta, né? Porque pra mim eu quero... Eu quero jogar em japonês, né? Pra me ferrar. Causando provocação a cada inimigo em uma linha. Dá pra eu fazer aqui, ó. Daqui... Ah! Nessa linha. Não seria ruim. Radiância da repulsão. Tem duas jogadas. Tem duas cartas. Nenhuma delas é grátis, né? Recomprei essa. Eu quero ver. Ah! Recomprei imediatamente e ganhei a parada. Comprei uma de cura, que não tem ninguém pra curar agora. Mais uma ágil. Que eu posso usar... Mas eu uso depois, né? Não vai alcançar lá, infelizmente. Tá. Vamos usar a Capitão Marvel. Move aqui. Use o Face Photons. Matar o carinha da frente. Causar um bocado de dano. E um bocado de dano na pessoa lá de trás. E vai provocar todos eles. Quer dizer, só vai sobrar o cara de trás, né? Tudo bem. Certo. Aí... Esse ágil não vai matar ninguém. Põe da Radiância. Causa bastante dano. Faz exatamente o dano que eu preciso pra cá, hein? Eu posso, na verdade, jogar você ali e explodir e causar muito dano também. Eu acho que eu vou preferir... Qual que é o item que eu tenho? Não. Não. Vamos dar para o item da Radiância mesmo. Bom que ela usa mais uma habilidade. Ela vai ganhar binária. E... Vai aumentar muito dano. E vai ganhar um pouco de Blockade ainda. Não. Não pensei que eu poderia chegar mais mais forte. Aqui nós vamos! Nós servimos até o final. Primeiro você não sucessa, certo? Tudo bem. Nós temos que fazer melhor do que isso. Focuse aqui. Estonteamento. Ah, eu pensei que estávamos terminados. Nossa, o ataque em área seria perfeito aqui, hein? E o cara volta lá para o cantinho. E o cara volta lá para o cantinho. ... E aí... ... ... ... E aí... ... E aí... ... ... ... Esse caminhão está indo embora. Você está fugindo de tempo! Esse caminhão está indo embora em um turno, né? Se eu pegar essa carta, ele não vai embora. Ela está nocauteada por três... Caramba! Três cartas que eu tenho que jogar. Não! Não! Cadê a rajada? Por que? Ah, mano! Não era ágil, não? Tá bom! Posso brincar com o movimento, né? Eu vou precisar gastar heroísmo. Só tenho um. Esse aqui é um de heroísmo. Muita de dano. Mato você. Eu estou salvando minha energia, então nós precisamos. Aí, agora com a carta. Posso incapacitar o caminhão. Isso deveria acelerá-los. Mas isso não vai impedir eles. Vá para o artefato antes de descobrir o que aconteceu. E tem esse golpe com repulsão. Todo time vai... Nossa, vai todo mundo atacar o Homem de Ferro? Quase todo mundo. Mais 4 ofensivos a todos os heróis. Repulsão vigorosa. Repulsão, né? Vai jogar você para algum lugar. Tem muita repulsão esse cara. Você pode matar esse doidão. Mas eu acho que o certo é... O certo seria jogar um desses aqui, né? Vou eliminar pelo menos um... Vou eliminar os dois, mas... Tem uma recompra. Recompra... Isso aqui vai que aparece uma coisa ágil? Não. Eu tinha que eliminar você também. Tem muita vida. É imune a repulsão. Você é imune a repulsão. Então... Tá, vai aqui mesmo. Lascara, opa, não tem vontade. Tem essa emissão. Tem uma rotação. Não tem uma rotação. Não tem uma rotação, não tem uma rotação. Atenção já! Ele pegou fra... Nossa, perdeu a habilidade. Ah, foda-se. Quantas vezes foi isso? Essa foi dolorida. Eu sou uma roda. Eu gosto quando estamos em controle da situação. Dois de marcado e dois de vulnerabilidade. Você está estonteado também? Preciso de heroísmo. Nossa, muita carta do... Vai ser cinco. Tá, vamos lá. Dois de marcado e dois de vulnerabilidade. Vai você. Ah, é só... Achei que eram duas pessoas marcadas. Beleza, aí a gente usa um golpe preciso. Quatro de combo. Um, dois, três... Quatro, né? Que susto por um momento. Achei que não tinha morrido. E aí ganhamos a jogada de volta. Posso recuperar o suprimento agora. A galera... A galera... Quase todo mundo é ninguém, né? Mas é ninguém. A opção vigorosa. Tá, pega o suprimento de volta. E... Recompra esta carta... Se bem que... Não, não adianta recomprar. Essa carta é muito boa, esse golpe preciso. Gostei. Principalmente quando você tem muita carta dele, né? Eu posso usar o movimento... Para jogar você em cima desse cara. Mas como que eu... Como que eu empurro eles? Quem vai? Uai. Metoriais... Repulsão... Eu não quero a repulsão de carta. Eu quero a repulsão de... Melhorar o quintal, operações heróicas, abadia, herói aprisionado, herói santiado, lidado de inimigo, Nicoleta, lidado de herói Acho que é empurrão, alguma coisa assim Ah, empurrão, aqui ó Entre no modo movimento e destaque o inimigo que quer golpear com um poderoso empurrão Ah, é porque eu já usei o fucking movimento Tá Certo, por favor Claro, por favor Eu espero que a Hydra possui uma boa segurança Nós nunca vamos derrubar ela Engaçado, Sartre É, está com pouca vida, hein Eu vou fazer você sofrer por isso Ah, acho que ainda não estamos terminados Vejo muito roxo aqui Ah, pouca vida, hein Todo mundo Posso pegar o outro suprimento E eliminar todos os inimigos, certo? Os artefatos estão seguros, mas por que você não ensina a Hydra uma leitura enquanto você está lá? Tá, tem dois lacaios e três pessoas de vida Preciso de... Nenhuma carta de cura? Tá, recupera Compra essa Provocação Provocação delas seria legal, porque... Peraí Três vão atacar ela, dois vão atacar o Hunter Então só preciso matar a galera do Hunter Eu vou usar golpe rápido Aqui Aqui Muda o custo de uma carta heróica aleatória na mão para zero Isso aqui é muito bom Que aí eu posso usar igual preciso Sequência três Seria ainda melhor se eu recomprasse, por exemplo, a ajoelhada Não Vamos... Ah, peraí, deixa eu testar essa parada do movimento É... Aqui, ó Dá pra empurrar ele Mas eu tenho que clicar antes do... Um momento Não se engança com mim P freely Que, é... Isso aqui... Ah, eu usei a carta Não é... Não... Não é possível É... неiu. Zé... Deu- ‪ Que 음... Eu não deveria ter feito o arco. O suco de combate mecânico parece quase ser caro. Nossa, mas o ataque causa pouquíssimo. O empurrão causa muito pouco. Quatro! O cara tinha cinco de vida, fala sério. Você vai ter que tentar mais difícil do que isso. Segue o meu caminho! Precisamos fazer algo para ajudar. Alguma dessa é ágil? Não. Vou desmarcar a donabilidade. Recompra... Ressuscitação. Eu tenho uma ressuscitação grátis por rodada. Eu preciso de dois... Ágil. Vai aqui. As cartas da sede são melhores? Não tenho ideia. Eu só estou escolhendo. Esqueci. E a opção vigorosa. Dois marcados de vulnerabilidade. Não tinha feito de qualquer forma como sabemos. Segue o objetivo do Stark. Então é assim que funciona. Ressuscitação. Será que evita o... O ferimento? Ajoelhada. Rajada. Depulsão vigorosa. Já mata, né? Isso deve ser bom. Quanto é o Lilith pagando vocês? Ei, não pode ser suficiente. Pinto 5 de dano, nocautear e compro uma carta tal. Acho que é suficiente. Nossa, quase. Ah... Quase não. Dá para fazer. Se eu... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui. Aê! Aê! Alguns conceitos novos aí, interessantes. Combinos legais. Gostei do deck do Iron Man. Nota da missão, uma estrela só, hein? Herói nocauteado, menos... Menos 10. E a dificuldade... Ah, é! Aumentei a dificuldade, né? No episódio... Na última vez que eu joguei. Acho que o jogo está um pouquinho mais difícil. Ah... Bom... Vamos voltar então para Abadia. Como é a noite, né? A gente só vai poder socializar um pouquinho com a galera. Mas eu vou direto dormir. Pessoal, é o seguinte. 9 horas a gente vai jogar a Ixl, né? A galera do VOD. Vou ficando por aqui. Até mais para vocês com o Marvel, né?